Muita atenção para essa reportagem, principalmente você motorista. Usar o celular no trânsito aumenta em 400% a chance de sofrer algum acidente. Mandar uma mensagem, por exemplo, equivale a dirigir de olhos vendados. A melhor e mais eficaz orientação é não usar o celular ao assumir o volante. E se o uso do aparelho celular for urgente, o ideal é que o motorista encoste o carro e ao terminar o uso, concentre-se novamente no trânsito. Confira a reportagem com Simoni Oliveira. O celular sempre na mão. Conversas online, respostas rápidas, ligações a um toque. Nesse mundo conectado e sem tempo para esperar, é comum não largarmos o celular para nada, nem para dirigir. Essa infração gravíssima é uma das maiores causas de acidentes fatais de trânsito, segundo a Polícia Rodoviária Federal. No dia a dia, vemos motoristas parados em sinaleiros abertos, veículos invadindo a pista contrária. A falta de atenção e o risco só aumentam a cada dia. Mesmo que seja uma ligação ou responder uma mensagem rápida, os riscos são reais e as estatísticas provam seu perigo. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, utilizar o celular no carro é considerado uma infração gravíssima, com punição de sete pontos e uma multa de R$ 293,47. Essa atitude, além de causar desatenção do condutor, retarda em três segundos a recuperação da atenção total. Utilizar o celular fixado no painel do carro, onde sua visualização não traga distração, é permitido dentro da legislação. De acordo com o levantamento realizado pelo Portal do Trânsito, mais de 240 condutores são multados por hora no Brasil pelo uso de celular na direção. Os principais riscos e consequências dessas atitudes são Reação lenta. O ato de enviar uma mensagem enquanto o dirige, retarda em 35% a reação do motorista, segundo uma pesquisa da instituição inglesa RAC Foundation. Isso ocorre porque a atenção visual e auditiva estão comprometidas e ao se deparar com uma situação de emergência, o tempo de ver, analisar e planejar a ação pode não ser suficiente para evitar o acidente. Sem atenção. Utilizar o celular atrapalha a visão do motorista, fazendo com que ele perca a visão panorâmica do carro, sem olhar retrovisores ou analisar a movimentação dos veículos ao seu redor. Acidentes. O celular aumenta em 400% o risco de acidentes e é a terceira maior causa de mortes no trânsito no Brasil. Só nas rodovias federais, o uso do celular causa um acidente a cada três dias. Riscos aos menores. Como está na lei de trânsito, os veículos maiores têm responsabilidade de manter a segurança aos veículos menores. Digitar uma mensagem a 80 km por hora equivale a dirigir com os olhos fechados ou vendados por cerca de 100 metros. Essa situação acarreta em atropelamentos e acidentes com ciclistas, que são os veículos com mais fragilidade no trânsito. É preciso criar um costume e educação positiva no trânsito quando falamos do celular. Ignorar uma ligação ou demorar mais para responder uma mensagem não pode ser mais importante do que a sua vida e a do próximo. Manter o celular no suporte ou guardado facilita a convivência dos veículos e evita a morte nas ruas.